Fala torcida Coral, meu muito boa noite, estou aqui diretamente do estádio do Arruda para Santa Cruz e Pacaju que vão se enfrentar na noite de hoje, daqui a pouquinho mesmo 19h30, partida válida aí pelo campeonato da Série D Santa se vencer pode tomar a liderança da equipe do Pacaju que é o líder com 10 pontos A minha esquerda é a equipe do Pacaju fazendo o pré-crecimento A minha direita é a equipe do Santa Cruz se preparando para começar daqui a pouquinho a partida Então vamos escalar as equipes Santa Cruz escalado com Michael 1, 2 Juan Rodrigues, 3 Italo Melo, 4 Guedes, meia dúzia para Marcos Vinícius 5 Pingo, 17 Italo Henrique, 10 Paranadson, 7 Lucas Silva, 11 Emerson Galego 9 Pipico, o capitão, essa equipe do Felipe Conceição escalado, o Tricoleu do Arruda O banco de reservas da equipe do Santa Cruz tem Gerás e 12, 13 Léo Fernandes, 14 Ião Oliveira 15 Anderson Paulista, 16 Italo Silva, 18 Vaguinho, aquele mesmo que jogou na equipe do Náutico 8 para Fabrício, ex-esporto, 19 Gabriel Cardoso, 20 Marcelinho, 21 para Miller, 22 Maranhão, 23 Chiquinho 6 do Santa Cruz, o Chiquinho, hoje está no banco de reservas Vamos para a equipe do Pacajus, está escalada com 1 Jailson, 2 Rai, 3 Ramon, 4 Ayrton Júnior, 5 Rogério, 62 Aguto, 7 Vinícius, 8 Diego Viana, 9 André Cassaco, 10 O Testinha, um apelido aí bem peculiar, 11 Edson, já o banco de reservas Tem o 12 Raí, 3, 13 na verdade, desculpa O Jefferson, 14 Bruno Altara, 15 Joilson, 16 William Anissete, olha o William Anissete Experiente jogador, está no banco de reservas hoje do Pacajus 17 Andrezinho, 18 Alan Fabrício Essa é a equipe do Pacajus para a partida Então é isso gente A equipe do Santa Cruz está aqui fazendo os preparativos A minha direita está a equipe do Santa Essa torcida maravilhosa do Santa Cruz que se faz presente aqui no Arruda Que precisa vencer Não só vencer, mas também convencer Porque o placar da equipe do Santa quando joga aqui no Arruda é sempre de 1x0 Então tem que acabar com isso De só vencer por 1x0 Jogar e convencer a equipe do Felipe Conceição Que precisa mais do que tudo da vitória na noite de hoje Porque o Santa vencendo, encosta não né Pode tomar liderança E aí ser o líder do grupo 4 Que tem equipes no G4 como o Souza A própria equipe do Ceará e o Pacajus Que é a líder do grupo E o Santa vencendo Pode ter essa herança né Como o líder do grupo 4 Que é importante Quanto mais você vai vencendo É importante ele passar de fase Para a equipe tricolor Então torcedor Qual a expectativa do jogo? A sua expectativa do placar? Você acha que vai dar um bom público hoje? A minha expectativa é aproximadamente 15 mil pessoas Hoje aqui no Mudão do Arruda Ainda vai chegando as pessoas Para assistir esse jogo né Que vai acontecer entre Pernambuco e Ceará Isso mesmo A equipe do Pacajus reside no Ceará Então torcedor do tricolor Vai chegando aí Eu vou estar trazendo tudo da partida Se você gostou também Aqui do meu conteúdo Que eu vou estar trazendo para vocês Curte, compartilha Se inscreve no meu canal Que você vai deixando Sempre a gente mais animado Incentivado Para poder estar trazendo mais conteúdo Como esse Daqui a pouco eu trago mais informações Aí no Chotes Junto com vocês A entrada da equipe coral Um abraço a todos E até o próximo vídeo Assim se Deus permitir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo